Hello doidos, bom, hoje eu vou gravar pra vocês uma rotina da manhã até a noite, só da abertura. Bom, gente, antes de começar, não se esquece de clicar muito o like, se inscrever no canal, se você não for inscrito, ativar o sininho desde antes que eu estou te preparando o vídeo e bora lá. Bom, gente, hoje eu não gravei, tipo, praticamente, eu não gravei de manhã, porque eu sei que vocês andam reclamando que eu não tô gravando de manhã, etc, porque a luz tá horrível aqui, tudo bom? Mas hoje foi um por acaso, porque eu perdi a hora, eu não botei, eu sem querer, não botei o celular pra despertar, eu acordei 11 horas. Ah, não, de novo não. Como eu tava, tipo, eu tinha acabado de acordar, tava toda com preguiça, tive que correr pro banho, correr pro banheiro, depois eu tive que correr pra me arrumar e agora cá estou eu, na correria. Mas até que eu acho que eu vou chegar cedo, eu acho. Então, agora a gente já tá aqui na garagem, chegando, não, né? indo aqui no carro e nós já vamos sair daqui de casa, é isso. Bom, gente, eu tô aqui no carro. Hoje ia mais cedo pra escola, ia mais cedo não, ia de manhã pra escola pra poder eu entregar os ingressos pros meus amigos da manhã e pra entregar um trabalho. Só que, como eu falei, eu perdi a hora, sem querer, eu juro que foi sem querer. Eu não consegui não, eu esqueci de colocar o celular pra despertar, foi uma correria só, então. Eu tô bem nervosa assim, tomara que eu consiga entregar esse trabalho. Eu também. O ingresso é o menos importante disso tudo, entre o trabalho e o quê? Eu chegar atrasada. Então, agora são um mês de meio e a gente tá tentando chegar o mais cedo possível pra ver se eu consigo entregar o trabalho. E a gente já tá chegando, tá perto, tá, 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 tipo, daqui uns 5 minutos, 10 minutos não, daqui uns 4 minutos a gente chega, tá bem perto. E é isso, galera, beijo. Gente, acabei de chegar aqui na escola. Eu já tô aqui no, porque eu sempre entro pelo lugar dos menorzinhos, eu tô vestindo uma pirralha. Mas, ok, né, galera, hoje eu vim fazer maquiagem, tô toda... Tá, eu chamo de impressão, porque eu não aguento mais passar vergonha. E é isso, galera. Agora eu vou ir pro basquete, beijo. Bom, gente, eu falei naquela hora abaixo, porque eu tava lá no provador, não, como é? Enfim, eu tava no banheiro me trocando. E agora já saí do treino, eu tô mó suada, tô cansada. E eu não estudo em dia de basquete, porque eu tô sempre em dia de basquete, eu me sinto com o doido de cabeça, cansada. Enfim, então, quando eu chegar, eu vou tomar banho, eu vou deitar na cama e vou... Enfim. E hoje a gente não ganhou, né, mas a gente não pode só ganhar. E eu tô falando baixo, porque tem umas meninas aqui na minha volta, que legal. É que ainda tem gente jogando, então... Quando eu estiver lá no carro, eu filmo pra vocês. E é isso, eu deixo. Bom, gente, agora são oito horas, já acabou o treino, como eu falei, eu já tô aqui no carro, não sei se tá dando muito pra ver, porque tá escuro. E eu tô muito cansada, muito, muito, muito cansada, exausta. E agora eu vou chegar em casa, vou tomar banho, vou comer. E vou, sei lá, fazer alguma coisa. E é isso, galera. Beijo. Gente, eu acabei de chegar em casa, tô acabadona. E agora eu tô entrando aqui no quarto. Para eu me deitar primeiro na cama, mas eu não vou ficar enrolando. Na verdade, eu nem vou me deitar, vou primeiro tomar meu banho gelado, de preferência. É, peraí, deixa eu apoiar aqui. Vou tomar meu banho. Vou comer e vou só descansar, né? Então, deixa eu apoiar o meu banho, porque a pior parte não é nem um banho. Não tem nada de pior parte, gente. Mas porque, tipo, banho é fresca. Ah, mãe, ainda mais que eu vou tomar gelado, gelado, que eu quero gelar. Gente, chegou a minha comida. Já tô aqui, meijando no YouTube, porque tem coisa melhor, gente. Não tem coisa melhor. Depois, quando eu acabar de comer, eu vou terminar de assistir esse vídeo. E vou jogar com meus amigos, que eles já estão online. E pode comentar que eu como. Ai, você come seu macarrão puro. Eu como mesmo, que é muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Gente, eu tô aqui no Fortnite e olha aqui. Estou mostrando a dizima porque meu pai, ele comprou 2.800 V-Bucks pra mim. Eu vou comprar essa dança agora. Ai, meu Deus. Comprei. Direto da canela. Comprei essa dança. Tô com 2.800 V-Bucks ainda, então dá pra comprar bastante coisa, eu espero. E... Tá. E o que é que eu posso comprar? Eu quero comprar mais skin. Eu tô pensando nessa da motoca. Deixa eu ver ela de perto. Não, não é essa, amigo. Não é essa, cadê ela? Cadê ela? Tá aqui. Hum, ela tá bonita. Bonitinha. Deixa eu ver essa. Hum, não. Essa da taxista eu já vi também. Enfim, eu... Tipo, eu não quero comprar por comprar. Eu não sei se eu compro da motoca, gente. Mas... Eu tô indo duvidando da motoca. Eu vou comprar da motoca, eu acho. Eu acho. Ai, gente, eu tô com medo. Pera. Ai, gente. Qual será que eu compro? Porque eu tô muito animada pra comprar. Ai, meu Deus do céu. É agora, gente. É agora. É um. É dois. Ah, não. Pera, gente. Eu acho que eu não vou comprar, não. Pera, 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 pera. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu tô pra comprar, então eu já comprei. E eu vou esperar agora o outro mês, porque meu pai disse que vai tentar me dar cada mês algumas V-Bucks. E agora eu fiquei com 800. Ainda dá pra comprar alguma coisa se eu quiser, mas eu não vou comprar, eu acho. Então agora eu vou jogar com meus amigos. É isso. Beijo. Gente, eu comprei esse da motoqueira, só que eu tô com medo de, tipo, amanhã ter outro muito legal. Tomara que o outro que eu acho muito legal amanhã seja de 800 de V-Bucks, porque aí eu vou poder comprar. Isso. Gente, eu já saí do jogo com meus amigos, porque eu tô meio cansada e eu quero ficar deitada, mexendo no celular, porque, sério, eu tô muito cansada do basquete. E agora eu vou ficar relaxando aqui em Debuenas, esperando, porque eu tô com tela frio, eu tô com dor na perna, eu tô mentindo quente. Tomara que não venha uma febre, porque a festa já é depois de amanhã. E agora eu vou, provavelmente, ficar vendo coisa no YouTube e aí na TV, ou... Porque jogar tem que fazer uma certa desvi... uma certa... Eu não jogo bem, mas eu tenho que, tipo, ter um raciocínio. Uma linha de negócio, enfim, vocês me entenderam. E agora eu vou ficar vendo vídeo, eu vou ficar deitada e eu não sei o que eu vou fazer além disso. Porque eu já comi, eu acho que eu quero comer panqueca, vou filmar pra vocês eu fazendo panqueca, porque é uma coisa que, tipo, leve, não enche. E aí eu sim, é tipo, como se fosse uma sobremesa. Eu já comi da NET, mas eu vou comer, então, uma panqueada mais tarde. Então, quando eu vou fazer a panqueca, eu chamo vocês pra filmar. Gente, eu tô aqui deitada na minha cama e eu resolvi que eu não vou fazer panqueca não, porque eu tô muito cansada. Eu não consigo me levantar da minha cama, então, não vou... Acabei que eu não vou fazer, não vou comer nada, eu acho. Meu pai tá indo pro supermercado, eu acho que ele vai traduzir a cobrancada pra mim. Eu vou tentar fazer um gelé menda hoje, porque eu tô com muita vontade. E eu tô aqui ainda assistindo televisão, descansando, porque eu tô com calafrio ainda. Eu tô com dor de barriga, eu tô com dor na perna, então, né... E agora eu vou ficar me descansando ainda mais. Olha o Harry Potter aqui, olha o Rony, olha a Hermione, olha o Draco. E hoje, gente, eu nem contei pra vocês, eu tive aula de Arte, Educação Patrimonial, Redação e Matemática. A aula de Arte foi... Bem, foi. Na aula de Educação Patrimonial, a gente viu um vídeo lá, muito loucão. Na aula de Redação, a gente teve que fazer uma atividade... Não, na verdade, foi correção de uma atividade. Em Matemática, a gente teve que fazer uma atividade. E sobre o trabalho que eu disse que eu tinha que entregar pra você... Que eu tinha que entregar pro tio de Educação Física, que só vem... Enfim, era pra eu ter entregado hoje de manhã, só que, como eu falei, eu me perdi, não tinha ninguém pra poder me levar. Aí eu falei com a coordenação, eles disseram, olha, meu filho, a gente não pode fazer nada, eu acho que o professor não tá mais aqui. Mas se você entrega na próxima aula, ele diz que foi eu que mandei. Então vai dar, né? Se ele foi, se foi ela que mandou, né? O que você pode fazer? Aí, é isso. Tô muito feliz. E o papai já voltou do supermercado e não conseguiu achar a Gaboricada. Mano, eu tô muito triste, sério. Ai, eu quero muito a Gaboricada. Bom, gente, o que que eu fiz de produtivo hoje à noite? Nada. Sinceramente, nada. E agora eu já vou dormir, né? Porque eu já me dei o sono. É, que eu só fui falar. E lembrando, gente, eu vi isso super legal que já tinha esgotado o lote da minha balada de ingressos, só que vai abrir um novo lote. Pra você comprar esse lote, esse lote não, né? O ingresso desse lote, você vai ter que ir na hora, lá, dia 1 de setembro, que vai ser nesse sábado, no caso, amanhã, pra vocês. Vai começar a vender a partir das 16 horas. E sigam o Instagram da balada, que vai estar aparecendo aqui na tela, que é a balada da Duda Guedes, que lá vão ser postadas fotos exclusivas da balada, mesmo se você não for, se você não for de Belém, for de São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer cidade. Segue aqui, veja as fotos que serão postadas, porque serão muito tops. Enfim, gente, como eu tava falando, agora eu já vou aqui me deitar. Vou no máximo assistir uns vídeos e já vou cair. Então... É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa rotina. Se vocês gostaram, não se esquece de clicar muito no like. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal, se você não for inscrito, ativar o sininho da gente que eu não sei se não perder nenhum vídeo. Eu sou da Guedes, um grande beijo. E tchau! Um beijo! Tchau! Tchau!